Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar novamente sobre a transição. Já que eu desisti da minha, eu estou aqui com uma cliente que está fazendo a transição capilar. Ela está deixando de tingir os cabelos. Olha como a raiz já está bem branquinha. E o legal do cabelo dela é que ela tem bastante preto e ele se misturou. Assim como eu gostaria de fazer no meu, para fazer aquelas mechas inversas. E ele ficar todo com mechas brancas e prateadas e um pouquinho escuro. Falta bem pouquinho para que ela tenha o efeito do cabelo que ela tanto quer. Que é um cabelo prateado e branquinho, todo misturado. Então gente, aproveita isso, você que está na transição. Olha o resultado desse cabelo, se inspira nele. Não faça como eu, não desista. Eu até, depois que atendi essa cliente aqui, fiquei com vontade de novo de fazer a minha transição. Começar tudo de novo. Olha como está ficando lindo, gente. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve no meu canal, ativa as notificações. Para você não perder nenhum conteúdo novo que eu posto aqui. Toda segunda, quarta, sextas e domingos. E eu aguardo você no próximo vídeo. Vou colocar uma musiquinha aí, para que vocês possam conferir essa transição capilar. E quem sabe se inspirar. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se você quer ter esse cabelo, quer que seja feito por mim. Deixa nos comentários também. Quem sabe a gente não pode agentar a sua transição também aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Pode passar um pouquinho? Onde deu? Um pouquinho a coisa, que eu não costumo pôr, não. Eu disse que meio... Estou na pôr. Olha, está vendo? Tem um grande joquinho que ele penceu. Depois que eu tirar aqui, ó. É. Acho que está bom. E aqui também. Essa aí é uma verdadeira transição. Essa aí não, está aqui. Essa aqui está perfeita. Essa de baixo está cinza, né? Perfeita. Está vendo aqui? Essa aqui está tudo. Já está toda só tirar a pontinha. Bem pouquinho mesmo. Falta muito pouco. Aqui tem que tirar mais, né? Essa parte de cima. É, mas se você observar aqui, parece que é muito. Quase, valeu tudo. Mas olha... É, mas se você observar aqui, parece que é muito. Mas olha... O mesmo que fica um pouquinho...